Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Jorge Moreira da Silva o convite para estar aqui presente, ao Engenheiro Carlos Pimenta, aos nossos outros participantes no painel e à assistência. Portanto, eu iria fazer esta apresentação dividida basicamente nestes três pontos, uma introdução, depois falar da energia e da mudança climática e, finalmente, da economia verde. Como o Dr. Jorge Moreira da Silva disse e acentuou há pouco, nós vivemos hoje num mundo em que, aparentemente, a mudança climática desapareceu, digamos, das preocupações que existiam ainda há alguns anos atrás. E parece que já não faz parte da agenda política. Se olharmos para aqui, nós vemos que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, antes da Revolução Industrial, era 280 partes por milhão. Se nós não fizermos nada até ao fim deste século, ela vai duplicar. Isto está em linha com uma extraordinária previsão, uma das mais extraordinárias da história da ciência, feita pelo químico sueco Arrhenius. Em 1896, ele foi o primeiro cientista no mundo a relacionar a temperatura na Terra com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E ele disse que no dia em que essa concentração duplicar, a temperatura do planeta pode aumentar entre 3 e 4 graus centígrados. Isto está em linha com as previsões dos mais modernos modelos climáticos. E o que é que aconteceu? O mundo acordou um pouco para isto em março de 2002, quando a capa da revista Time publicou uma fotografia absolutamente extraordinária do glaciar Larson B. da Antártida. Mostrava parte desse glaciar, 3.300 km², fraturado, transformado num imenso exército de blocos de gelo que deslizava a caminho, portanto, do oceano. Confirmou também uma outra previsão da história da ciência, do geólogo inglês Gordon Podin. Em 1956, ele disse que se a temperatura do planeta aumentar, vai-se formar uma ligeira camada de água na base dos grandes glaciares. E isso pode ser suficiente para mobilizá-los em direção ao oceano. Se nós analisarmos e fizermos conta da quantidade de gelo que existe na Antártida e na Grunlândia, ela é suficiente se entrar em gelo para fazer subir o nível da água do mar de 6 metros. Se olharmos para a topologia das cidades do nosso planeta e a distribuição da população, um terço da população mundial encontra-se entre o nível do mar e cerca dos 9 metros. Portanto, o impacto que isto pode ter é brutal. É evidente que os modelos climáticos têm muitas questões, há grandes incertezas associadas, o clima é dos sistemas mais difíceis que nós temos para prever, mas o que tem acontecido é que o debate mudou um pouco da questão das incertezas dos modelos para aquilo que pode ser o seu impacto em termos de desenvolvimento económico. E o relatório de Sir Nicholas Stern, que foi para o governo inglês em 2006, acentuou claramente que se nós não fizermos nada, arriscamos a perder nas próximas décadas cerca de 20% do PIB mundial. Vastas regiões do planeta podem entrar em convulsão. E se gastarmos apenas 1% do PIB, nós podemos mudar muita coisa. O segundo ponto que queria acentuar é esta interação fortíssima que existe entre o crescimento do PIB no planeta, o crescimento da população e o consumo de energia primária. E isto é um resumo um pouco da história do nosso planeta. Até há muito pouco tempo atrás, os mil milhões de pessoas que habitavam nos países da OCDE produziam 3 quartos do PIB mundial e consumiam mais energia primária que todo o resto da população do planeta. Os 5.5 mil milhões de pessoas que habitavam nos países não-OCDE. Como podem ver, em 2008, é um ano histórico, pela primeira vez, o consumo de energia primária dos países não-OCDE ultrapassou o consumo de energia primária dos países da OCDE. E o ícone desta transformação é a China. Em 2009, a China converteu-se no maior consumidor de energia primária do mundo, 4% acima dos Estados Unidos. No ano 2000, os Estados Unidos consumiam mais do dobro da energia primária da China. Isto dá-nos ideia dos movimentos tectónicos, os movimentos sísmicos que estão a afetar a matriz energética mundial. O ponto seguinte que queria também acentuar é o sistema de transportes. Em Portugal, nós passamos a vida a discutir a eletricidade, mas o problema principal que nós temos energético no nosso país é o problema dos transportes. 36% do consumo de energia primária vai para os transportes. E isso também é válido para todo o mundo. Se olharmos para estes gráficos, na América do Norte, utilizam-se 16 milhões de barris de petróleo por dia para movimentar toda a frota da América do Norte. Estão em declínio já, em relação aos veículos lixeiros, há cerca de 20% de declínio nas vendas de carros na América do Norte. Esse declínio é ainda mais acentuado na Europa, cerca de 30%. Na Europa, utilizamos 9 milhões de barris por dia para movimentar toda a frota. Mas a grande questão é a Ásia. A Ásia tem um crescimento exponencial em termos do seu parque automóvel. E no conjunto do planeta, nós temos hoje 700 milhões de veículos a circular. Até 2030, isto pode crescer cerca de 3 vezes. Pode chegar a mais de 3 mil milhões de veículos, entre 3 e 4 vezes. E qual é a questão que está aqui? Há uma assimetria brutal na distribuição do parque automóvel no mundo. Nós temos 16 carros por cada mil habitantes na China, temos 580 carros por cada mil habitantes na Europa, temos 940 carros por cada mil habitantes nos Estados Unidos. E esta assimetria está a mudar, e a mudar muito rapidamente. Nos últimos 10 anos, a China, que por ano comprava menos de 2 milhões de veículos, comprou no último ano 17 milhões de veículos. É um aumento de 8 vezes em apenas 9 ou 10 anos. E os Estados Unidos, que em 2001 venderam 12 milhões de carros, no ano passado já venderam 11 milhões. E, portanto, está a haver aqui um reequilíbrio, que pode ser extremamente importante e que tem um impacto depois em tudo o resto. O outro ponto que eu queria acentuar é a geopolítica do petróleo. Portanto, o petróleo é ainda hoje o combustível mais consumido no mundo, mas como vimos com a primavera árabe e com o que está a passar no Estreito do Armuz, as questões geopolíticas são questões cruciais. E nós vamos tender, em termos do futuro, a ter preços relativamente altos do petróleo. Nós temos agora uma convulsão muito grande no Estreito do Armuz. E o Estreito do Armuz, por dia, passam cargueiros que, no seu total, correspondem a cerca de 82% das importações de petróleo do Japão, 80% da Coreia do Sul, 41% da China, 21% dos Estados Unidos e 20% da Europa. Quer dizer, se um Estreito do Armuz houver, por qualquer acidente ou encerramento, nós podemos ter a paralisia da economia japonesa e sul-coreana e a semi-paralisia das economias chinesas, europeias e dos Estados Unidos. E, portanto, esta dependência acentuada desta matéria-prima estratégica tem que mudar sob pena das grandes vulnerabilidades do planeta se acentuarem ainda mais. O ponto seguinte que eu queria mencionar também como introdução é o desastre nuclear de Fukushima no Japão. No dia 11 de março de 2011, o Japão teve um evento triplo, um tsunami, um terremoto e, seguido, o desastre nuclear na central de Fukushima. Ainda hoje não sabemos tudo o que se passou, mas já sabemos alguma coisa. Nós tivemos explosões no reator 1, 3 e 4, tivemos fusão das barras de combustível, tivemos uma pluma radioactiva que se movimentou há muito tempo no norte do território japonês. O presidente da Comissão Independente que está a investigar o acidente de Fukushima, Yoshifu Nabashi, há alguns meses atrás publicou um artigo devastador no Financial Times. Ele diz que o presidente e o primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, nos dias a seguir ao acidente, pediu qual era o cenário pior. E o cenário pior que foi apresentado era uma explosão de hélio, uma nova sequência de reações em cadeia e a direção da pluma radioactiva para Tóquio, no sul do país. E, portanto, Yoshifu Nabashi diz que isto não aconteceu porque Deus é japonês. Deus estava com o Japão. E o que é que ele queria dizer com isso? Nos quatro dias subsequentes ao acidente, o vento soprou para o Pacífico e não para o sul, e, portanto, a pluma radioactiva ficou contida naquela área, evitou, portanto, o ter de se evacuar a grande área metropolitana de Tóquio, com 32 milhões de pessoas. E o segundo facto é absolutamente extraordinário. Na altura do sismo houve uma fratura que uniu a parede do reator 4 com a água do mar. E, portanto, houve uma espécie de arrefecimento improvisado. E estas questões são questões muito críticas. A energia nuclear é uma grande forma de energia. Ela providencia 16% da elasticidade no mundo, mas nós temos que discutir com muita atenção os problemas da segurança. E aquele mito da segurança absoluta da energia nuclear caiu por terra, ainda por cima, num dos países tecnologicamente mais avançados do mundo. E é por isso que nós vemos no debate político em Portugal discutir-se as questões da segurança da energia nuclear, com a mentalidade de Maria Alva ou de Cowboy do Texas, deixa muito a desejar. O ponto seguinte que eu queria mencionar tem a ver com o futuro do nosso planeta. Nós temos aqui um resumo do que temos hoje, em 2012, e o que é que pode acontecer até 2030. Nós estamos a ter um crescimento demográfico do nosso planeta que não podemos ignorar. Em cada ano que passa, há 79 milhões de pessoas que se incorporam à população mundial. Somos hoje, como sabem, cerca de 7 mil milhões de pessoas. Podemos chegar a 8,5 em 2030. A frota mundial, que é hoje de 700 a 800 milhões de veículos, pode mais do que triplicar, chegar aos 3 mil milhões de veículos. O ponto seguinte, no mundo desenvolvido, a utilização é de 14 barris de petróleo por pessoa por ano. No mundo em desenvolvimento, é de 3 barris de petróleo por pessoa por ano. E é evidente que com a emergência dos países que estão em desenvolvimento, isto vai mudar e vai mudar muito rapidamente, como nós estamos a sentir em todo o continente asiático. Nós temos uma matriz energética mundial que depende em mais de 80% dos combustíveis fósseis. E, portanto, a alteração disso é crucial para o futuro. Já temos hoje as energias renováveis, excetuando a hidroeletricidade, já contribuem com cerca de 5% para a matriz energética mundial. Mas, atenção, não há mudanças rápidas na matriz energética. O petróleo, que foi sem dúvida o combustível mais versátil, foi descoberto até hoje, demorou quase 100 anos, desde que o Coronel Drake furou o primeiro poço em Tito Civil, na Pensilvânia, até 1950, para atingir, digamos, a dominância da matriz energética. E não houve nenhuma forma de energia até hoje que se impôs sem ter um período inicial de apoio, incluindo o petróleo, com a decisão extraordinária do Winston Churchill de utilizá-lo para movimentar a Armada Britânica em 1911. E depois temos a questão da eletricidade. Nós vivemos num planeta em que há 1.5 mil milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Isso também vai tender a mudar, e mudar rapidamente. E depois a questão do acesso aos recursos hídricos. Portanto, como é que nós vamos responder a todos estes grandes desafios? Como é que nós vamos ter recursos adequados para alimentar um planeta que está a crescer de uma forma exponencial? Em 1950, o PIB do planeta era de 5 trilhões de dólares. Em 2010, eram de 50 trilhões de dólares. Cresceu 10 vezes no espaço de 60 anos. E está a crescer de uma forma extraordinária. Nós temos hoje à volta de 65 trilhões. Se projetarmos esta evolução, podemos chegar aos 135 trilhões. Nas próximas décadas, como é que vamos alimentar em termos de energia o funcionamento da economia do planeta? Os recursos, como é que podem ser suficientes para alimentar, portanto, a frota mundial? E a resposta a estas questões tem a ver com a economia verde. Só é possível se nós mudarmos a matriz energética, se reduzirmos a dependência dos combustíveis fósseis, se limitarmos as emissões de CO2, se fizermos savings em termos do consumo e do uso da energia. A segunda parte da apresentação tem a ver com a questão climática. E incidi aqui propositadamente porque hoje ela está um bocado desaparecida do debate. E se olhamos para o crescimento das emissões de CO2, até 1950 o crescimento era da ordem de 1%, 1,2%. A partir daí o crescimento é de mais de 3%. E nós já chegamos, no ano de 2000, a 25 mil milhões de toneladas de CO2 por ano emitidas. Atenção, os climatólogos dizem que o máximo que nós devíamos atingir são 23 mil milhões de toneladas para a temperatura do planeta não subir acima dos 2 graus centígrados. Sabemos que 57% das emissões são relacionadas com o uso dos combustíveis fósseis, 20% com a questão do uso da terra, 23% com os outros gases de quioto. Mas se olharmos para a evolução das temperaturas, até 1920, 1930, nós tínhamos ciclos de arrefecimento e de aquecimento no planeta, em relação à temperatura média global. Desde 1930 isso deixou de ser verdade. A temperatura está a crescer e está a crescer continuamente. E se houvesse alguma dúvida sobre isso, o estudo da equipa do professor Richard Muller, da Universidade de Berkeley, que foi libertado em novembro do ano passado, é um estudo que eu considero paradigmático. Primeiro que tudo, o professor Richard Muller é um excelente climatólogo, mas era cético em relação à mudança climática. E quando ele apresentou o resultado do seu estudo no Senado dos Estados Unidos, ele disse, I change my mind, global warming is real. E aqui vocês têm a comparação, na parte de cima, do que é que se passou, em termos da temperatura média do planeta, na primeira década do século XX, 1900 a 1910, com aquilo que se passou, na primeira década do século XXI, 2000, 2010. E nós vemos que em todas as regiões do mundo, a temperatura está a subir. Não há áreas azuis, ou azuis claros, ou azuis escuros, todo o conjunto do planeta está a subir, e está a subir sobretudo nas latitudes mais elevadas, um pouco menos na América Latina. E embaixo tem a comparação entre a década de 60, 70, com a primeira década do século XXI. E isso é igualmente verdade. O estudo do professor Richard Muller baseou-se em 1.6 mil milhões de dados, colhidos em 36.500 estações, meteorológicas espalhadas pelo mundo. E, portanto, eu penso que é um estudo que é referência e que é extremamente importante acentuar. Depois nós temos aqui alguns dos efeitos. E é curioso isto, porque os modernos modelos climáticos, sobretudo os mais conhecidos, de Nordhaus, de Tau, eles preveem que, para cerca de 2 graus centígrados de aumento da temperatura do planeta, nós podemos ter declínio da poluviosidade em vastas áreas, aumento da seca, colapso da floresta amazónica, enfim, todo um conjunto de ações que podem ser extremamente nocivas. E se olharmos para este estudo, que eu penso que é importante, o estudo de Sokolov e Pacala, nós temos aqui a azul, o que é que vai acontecer em termos das emissões, se não fizermos nada, e elas podem crescer e crescer violentamente, e as vários cenários para reduzir as emissões, inclusive o cenário mais baixo, que implica que a concentração de CO2 na atmosfera não passe às 450 partes por milhão. E hoje nós vamos a caminho das 400 partes por milhão. Como é que podemos tirar partido da economia verde? Este estudo dos professores Sokolov e Pacala deu indicações. Nós temos aqui várias fatias, e isto é extremamente curioso, o que falta é vontade política, clarividência nas políticas públicas, e junção, digamos, articulação dos vários interesses, das forças económicas, sociais, políticas. Porque cada uma destas fatias corresponde a medidas que podiam ser tomadas. Uma delas é substituir as centrais a carvão, 50% das centrais a carvão, por centrais a gás. A outra fatia é substituir as outras 50% das centrais a carvão por energias renováveis. Outra fatia tem a ver com a questão dos edifícios. Portanto, reduzir a utilização de energia nos edifícios com edifícios mais inteligentes. Uma outra fatia tem a ver com o sistema de transportes. Portanto, fixar standards para a indústria automóvel, e isso foi fixado no passado, os carros hoje, com a mesma quantidade de combustível, percorrem o dobro da distância, percorriam em 1973. E, portanto, um mundo sem CO2 é o objetivo fundamental. Para vos dar uma ideia, só em termos do gás flaring, a indústria petrolífera hoje continua a queimar por ano 150 mil milhões de metros cúbicos de gás, sobretudo na Rússia e na Nigéria. Isto, como não é muito palatável pelos órgãos de comunicação, não é mediático, continua a acontecer ano após ano e não se faz nada relativamente a isso. Há a questão do design mecanismo. Portanto, tem que haver mecanismos de mercado que associem, portanto, as empresas à redução das emissões de CO2. E o cap and trade provavelmente tem que ser revisto e combinado com um esquema mais híbrido para fazer funcionar. Há a questão da China. Na China, em cada cinco dias, abre uma nova central a carvão. 70% da matriz energética chinesa depende do carvão e o carvão é o combustível mais poluente que existe. E é curioso que as autoridades chinesas já têm essa convicção. O ministro do Ambiente, há dois ou três anos atrás, fez uma declaração a dizer que o ambiente pode ser a principal vulnerabilidade da China em termos de seu desenvolvimento futuro. E eu penso que aqui o que está acontecendo na China, como no México e em outros países, é um approach, digamos, de bottom-up. São os países, as suas várias instâncias, que são confrontados com estes problemas, que começam a galvanizar-se. Porque o modelo da arquitetura global, a governance global do planeta, tem muito que se diga. Em relação à equação energética, e este é o ponto que eu queria mencionar, nós nas próximas três décadas, o aumento do consumo de energia no nosso planeta vai ser de cerca de 50% a 60%. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de reduzir as emissões de CO2 de cerca de 15%. Nós já passamos há muito o limite dos 23 mil milhões de toneladas de CO2 que o planeta devia ser emitido por ano para conter o aumento de temperatura até os 2 graus de centígrados. Portanto, esta é a grande equação. Como é que ela se pode fazer? Através desta mudança, a mudança, já do paradigma energético, nós temos aqui o paradigma energético que pode ser o paradigma do futuro, que é a integração das várias formas de energia com redes inteligentes, com smart grids e com smart meters, é a transformação dos consumidores de energia em produtores de energia, é a integração das energias renováveis com estes sistemas de redes inteligentes que usam as tecnologias de informação para gerir a oferta e a procura, adequar a oferta e a procura e, portanto, fazer funcionar o sistema. E há aqui 4 tendências que para mim são cruciais e têm a ver com o tema desta sessão, como tirar partido da economia verde, são as 4 tendências que estão a formatar a mudança da matriz energética. A primeira é a eletrificação. Nós estamos a assistir a uma crescente eletrificação da nossa matriz energética. A segunda é a descarbonização, energias mais limpas e que evitem as emissões extremamente acentuadas de dióxido de carbono. A terceira é a localização, é produzir energia perto do local em que ela é consumida. E é por isso que as energias renováveis são cruciais neste aspecto. E a última é a otimização, é usar tecnologias de informação, sistemas, portanto, inteligentes de informação, para acomodar a oferta e a procura. E estas 4 tendências vão marcar o futuro. E para terminar, sobre a economia verde, queria dizer o seguinte, nós precisamos hoje, com a situação de crise que o planeta vive, de um novo eixo para o desenvolvimento económico. E esse eixo é a energia. Ao contrário do que se diz, e eu penso que é uma ideia profundamente errada, não é a energia que deve servir a economia. As indústrias da energia hoje no mundo são parte integrante da economia, são uma das mais importantes indústrias que existem no nosso planeta. E, portanto, dizer que a energia deve servir a economia, separá-la da economia, é uma visão errada, e eu diria, paleolítica da questão. Depois, tem a ver com a necessidade da matriz energética ser mudada, com a minimização da ameaça climática, e a questão de se atingirem savings na efetivação destas medidas. Porquê que a economia pode propiciar esta recuperação? Porque ela pode aumentar a eficiência energética, estas tecnologias mais limpas são extremamente importantes desse ponto de vista, podem conduzir a poupanças muito importantes, podem ser revolucionar as infraestruturas, termos infraestruturas mais inteligentes que acumulam a oferta e a procura e, portanto, minimizem o desperdício. Podemos aumentar o emprego, criar, portanto, novas empresas, como as energias renováveis têm feito em Portugal, em vários dos seus clusters, e só quem é cego é que não vê isso. Temos a questão de assegurar as questões da segurança energética, o modelo que nós temos hoje é um modelo muito dependente dos combustíveis fósseis, como sabemos, se localizam em países absolutamente vulneráveis e, portanto, tirar parte dos 10 mil milhões de euros, o Dr. Jorge Moreira da Silva falou, e que o país todos os anos paga em termos da sua fatura energética e paga cerca de 6 mil milhões de euros só por petróleo, por importar petróleo do exterior, tirar perto parte desse dinheiro para investir nos recursos endógenos, criar clusters da indústria nacional, adicionar valor à economia. Isso é um caminho que eu penso que é inteligente para o futuro. depois a questão dos cost savings e da redução das emissões a longo prazo. Em relação à economia, um ponto muito importante, ela arrisca-se a ser um wishful thinking se não estiver associado a estratégias de políticas públicas consistentes. E isto é um dos grandes maus que nós temos no nosso país. Nós nunca sabemos bem como é que as políticas públicas são gizadas, como é que o processo de decisão é tomado. E na questão da energia tem que haver uma análise de custo-benefício de todas as opções energéticas. Uma análise transparente. Tem que haver uma atenção muito importante aos recursos endógenos. São os recursos endógenos que promovem o desenvolvimento do país. Não é a importação exponencial de combustíveis fósseis do exterior. E, portanto, estes aspectos parecem-me aspectos muito importantes. É evidente que isto implica uma mudança radical na visão, uma mudança radical no paradigma. O ponto seguinte é a dinâmica fatal das recessões. E nós estamos a experimentar isso. Nós temos uma recessão que está a fazer o seu caminho. O crédito é imediatamente asfixiado. As tecnologias novas podem ser penalizadas. Será um erro se fizermos exatamente o erro como temos a seguir ao primeiro e a seguir ao segundo choque petrolífero nos anos 70 e nos anos 80. Também nessa altura se começaram a desenvolver os clusters das energias renováveis, das energias alternativas. E quando o preço do petróleo entrou em declínio, tudo desapareceu, com a exceção da energia nuclear. Não se pode cometer, digamos, este erro outra vez. O ponto seguinte tem a ver exatamente com a falta do crédito, a tendência atual de desaceleração dos investimentos, sobretudo nas energias renováveis, e a desaceleração da economia, que ela própria com a crise que existe provoca o declínio das emissões de CO2. Por exemplo, em 2009, na Europa, as emissões de CO2 declinaram cerca de 6%. Mas isso não é devido a políticas públicas consistentes, apenas, é sobretudo devido ao efeito da crise, e portanto é uma ilusão pensar que este é o caminho. Eu penso que é exatamente estas alturas de crise que tem que se tomar as grandes decisões para transformar o modelo e propiciar, evidentemente, uma forma de desenvolvimento económico eficaz. E isto nunca será bem feito se nós não articularmos com mecanismos de mercado que funcionem. e portanto que estimulem as empresas a desenvolver essa via. E o ponto final, portanto vou terminar com este biografo. Aqui está na avaliação dos projetos, daquilo que são projetos verdes, portanto como é que eles podem ser avaliados. Há aqui uma análise custo-benefício que tem que ser feita. Nós normalmente quando olhamos para estas questões e como vemos no debate da eletricidade que existe no país só se olha para a questão dos custos, não as coisas têm benefícios e têm custos. E é preciso olhar para os benefícios. E há aqui muitos benefícios destas novas tecnologias, nomeadamente o impacto que elas podem ter na criação de valor e de empregabilidade no país, a redução das emissões de CO2 que é extremamente valioso, a poupança energética que podem propiciar em múltiplas alternativas, a contribuição para a segurança energética. Nós vivemos hoje por exemplo em Portugal em relação ao gás uma situação que é quase um milagre porque os nossos grandes abastecedores de gás são a Nigéria e a Argélia e é um milagre que a Primavera Árabe até agora não tenha atingido a Argélia e o que é que vai acontecer se atingir. E faz sentido nesse caso desapostar como hoje está a tentar fazer nas energias renováveis, nos clusters, nas energias alternativas que se criaram, podem propiciar uma almofada de defesa, não é consistente. Portanto, o modelo equilibrado tem que ter um mix das várias formas de energia, elas têm que ser competitivas, têm que ser económicas, mas nós não podemos matar digamos a galinha dos ovos de ouro que é o desenvolvimento dos recursos endógenos do país. E portanto, os outros pontos têm a ver também com a compatibilidade de todo este modelo com o desenvolvimento económico que eu penso que é possível e como se comprova em múltiplas vertentes. Muito obrigado. Aplausos